Bom dia, meu nome é Jair, sou gerente da loja Benoite de Guaramirim. Estou muito satisfeito em chegar na cidade e já colaborar, no caso, com a APAI aqui de Guaramirim. A empresa em si colaborando e estou muito satisfeito e feliz hoje de fazer essa doação junto com a Benoite de Guaramirim. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, nesta instituição que é a APAI do Guaramirim, representando a empresa Benoite. Tenho certeza que essa doação será muito bem-vinda a esta instituição. Acredito sim que vai ser de grande ajuda para a APAI aqui de Guaramirim. Tenho certeza que essa premiação irá contribuir muito, ajudando em vários pontos e necessidades que essa instituição da APAI realiza na cidade de Guaramirim. Um excelente trabalho. Tivemos hoje a oportunidade de conhecer essa instituição e realmente o trabalho realizado aqui é sensacional. Bom dia, eu sou a Noely Lorenzi, diretora da APAI de Guaramirim. Hoje a APAI de Guaramirim atende a 283 educandos, prestando serviço técnico e pedagógico. Nós atendemos crianças com atraso de desenvolvimento global, deficiência intelectual e autismo. Em nome da APAI de Guaramirim, somos muito gratos pela contribuição da empresa Benoite com a nossa instituição.